Três jovens no bairro Maiombe, no município de Cacoaco, três, foram raptados. E esse rapto aconteceu na madrugada de sexta-feira. Eram quatro elementos. Estavam armados e encapuzados. Todos eles com o rosto encapuzado, fechado. A intenção dos supostos marginais era levar as três motorizadas que os jovens usavam para o trabalho de mototáxi. Contactado o senhor, diz que está a par, diz que o trabalho continua para encontrar os presumidos autores. Acompanhe este trabalho com Carlos Raimundo e veja a reportagem de Virgílio Fula. Fala, Angola. Bairro Maiombe, município de Cacoaco. Uma zona que vai surgindo aos poucos e, infelizmente, também acompanhado com vários problemas. E a criminalidade não fica de fora. Muita delinquência. Tem uma esquadra próxima, mas nem sempre tem feito os seus trabalhos há tempo e hora. A alma tem também de delinquência, mas temos a esquadra da polícia aqui pertinho, chamado Bairro Maiombe. Eles, quando... Tem feito buchas às pessoas que têm feito aquelas coisas negativas. De lá, nos veio o grito de socorro pelo desaparecimento de três elementos raptados em suas residências. E o programa que dá voz aos angolanos marcou presença. Foi setente, na passada sexta-feira, aqui no bairro Maiombe, quando quatro elementos amados, até os dentes encapuzados, vestidos com roupa preta, bateram esta puta e levaram o primeiro membro desta família. Inconformados e sedentos para matar, obviamente, e levar as motorizadas, dirigiram-se para esta residência onde Dona Ana e o seu marido se encontravam. Ela, no caso, e os filhos levaram o marido para um lugar incerto. A dado momento, Dona Ana pediu que, pelo menos, dissessem onde levariam o marido. Os supostos marginais fizeram-se passar de agentes da Polícia Nacional, o que não responde com a verdade, manchando, mais uma vez, o bom nome da corporação. Mas é coisa para dizer que os mesmos têm os dias contados, porque a Polícia Nacional não vai dormir nem pestanejar. Os mesmos bandidos dirigiram-se para outra residência, neste caminho, mais ou menos aqui. Do outro lado, levaram o outro membro da família, que também não se sabe ao certo onde o levaram. Ou seja, três membros de uma família foram levados para um lugar incerto. E a família pede encarecidamente às autoridades competentes que corram atrás, que tudo façam, para que, pelo menos, eles apareçam sãos e salvos. Eduardo Cajuma presenciou o momento em que levaram seu irmão Augusto Samalinha, de 30 anos de idade, quando os supostos miliantes entraram para o capitado. Era na sexta-feira, aconteciam às duas horas. Eu e meu irmão, às duas horas, estávamos a coberar. Depois começamos a ouvir um movimento estranho. Estranho. Assim começamos a ouvir um movimento estranho. Logo na porta vieram os dois, dois, quatro homens abatiam a porta aqui, polícia. Seu irmão levantou, abriu a porta. Assim que abriu a porta. E vimos, são quatro homens. Outros homens estavam nessa atrás. Eduardo conta que os supostos miliantes vieram com o objetivo de levar as motorizadas porque os três jovens exerciam trabalho de mototáxi. Bem mascarado. Depois andam, eu porque tinha ferida, então me falavam que os vossos irmãos grandes que andam com a moto, estão onde? Nós viemos procurar três homens. Um que? Uma moto azul, uma moto vermelha, uma moto preta que está escrito Maxi. Então assim começamos a lhe perguntar. Ele é que falou que você é uma garota dormindo e você é bandido. Assim mesmo lhe pegando. Eles estavam fardados? Não estavam fardados, mas todos viam tudo preto. Tipo são aqueles homens que fazem filme, aqueles bandidos. Eles chamaram mesmo, tipo polícia. Assim que saíram daí, eles falaram, tranca a porta. Epa, eu não saí mais fora. A Anangueve, esposa de Agosto Samalinha, conta o momento que vivenciou quando levaram o seu marido. Não era polícia, eles só meteram tudo preto, mas quando bateram a porta, eles disseram que é polícia. Sim, depois o meu marido acordou, eles disseram, estás a demorar muito, estás a fugir. Ele disse, não, eu não vou fugir, porque eu não fiz nada. Depois ele acordou, quando ele acordou, veio até aqui na porta, a minha cunhada abriu a porta. Depois de abrir a porta, eu tirei a chinela do meu marido, para lhe dar. Ele falou, não, não tira chinelo, ele não vai meter chinelo, vai mesmo acessar chinelo. Vão armado? Sim. Depois eu perguntei, chefe, estão a levar onde o meu marido? Não dizeram nada. Depois de Algemar e Augusto, dirigiram-se para a casa do seu cunhado, no caso, o irmão de Ana, e levaram a moto e outros pertences. Depois, quando vieram fora, assim que vieram aqui, na casa do meu cunhado. Fizeram-me, meu irmão. Na casa do meu cunhado, entraram lá, aqui. Entraram lá, quando entraram lá, encontraram a minha cunhada. Falaram, estando mal, ele disse, não, ele não está. Então, não está. Quando entraram aí, encontraram a moto. Dizeram, ui, está aqui outra moto. Outra moto está aqui. A chave da moto. Dizeram, não, eu não tenho a chave da moto. Entraram no quarto, começaram a bascular, tiraram todo o dinheiro do meu irmão, até o dinheiro do pão que estava na mesa, todos levaram. O caso já é do domínio do Comando Municipal da Polícia Nacional de Cacoaco. Fomos na polícia, fomos dar queixa. Primeiro fomos aqui, sim. Fomos dar queixa. Quando saímos aqui, também fomos na vila. A família pede que se faça justiça. O que eu quero, a polícia tem que fazer, são os meus favores mesmo. Temos de procurar para encontrar o nosso estilo. O bairro vai crescendo aos poucos e como a ocasião faz o ladrão, os bandidos aproveitam-se deste pequeno matagal e abordam as vendedoras que saem do mercado aqui do bairro, saiam os seus pertences, roubam os seus valores e em muitos casos, quando há raparigas, são violentadas no meio deste matagal. A palavra tranquilidade aqui, neste bairro, é uma utopia, com as imagens de Carlos Raimundo. Eu sou o Virgílio Fula, o repórter da nação. Como é o bairro, Mayombe, não é? Mayombe. Ah, complicado, em Luanda, capital da República de Angola. Está em Luanda. País de petróleo, de diamante, de madeira, de peixe, de rio, de gente trabalhadora. Aquilo, se levarmos internacionalmente para mostrar, ninguém vai acreditar que isto é na nossa terra. É na zona do Cacoaco, uma zona que cresce de forma desordenada, sem controle da administração, cresce muito mal. Não podemos considerar aquilo casa, são casebres, porque a chapa, a chapa, a chapa, imagina quem vive. Se isso é casa, você que está com o tijolo e bloco complicado. Estes três jovens, alguma, alguma suspeita, os três. Aqui são dois, só a fotografia de dois, há um que não aparece. Isto é o bairro Mayombe, em Cacoaco, Mayombe 2, diz o Fula e a equipa que o acompanhou. Vemos a pobreza nisto. Estes três jovens, alguma coisa a polícia tem que esclarecer. Se é que foi a polícia suspeita deles de terem estado a cometer algum crime na zona do Cicolo, como transpareceu na conversa com os sobrinhos, então que a polícia esclareça e diga se realmente são eles. Um detalhe, levaram um instrumento para algemar. Não sendo polícia, não é assim que os ladrões comuns atuam. Foram a paisana? Não sei. Agora, as autoridades têm que fazer o trabalho para procurar estes cidadãos e mostrar, porque a polícia não atua desta forma. Mas também temos estado a ver casos que vão à busca fora de hora, sem mandado de captura, e volta e meia, ficam nas celas ou desaparecem. Se são bandidos, qual é o motivo? Levar as motorizadas? Fazer justiça com as próprias mãos? Terão cometido ou criaram alguma situação na zona em que estes três jovens faziam a sua sobrevivência para sustentar a família, porque olhando para o local em que estes jovens estão, é uma zona muito precária, de muita pobreza. Tem-se que é sobrevivência. As pessoas estão aí, não há um nível de evolução, é só regressão. Olhem-se os inertes no quintal, com a tendência de que tão logo consigam resolver sua situação econômica, começarem a arrumar uns quartitos. É o começo da vida. Muitos destes vieram do interior da Angola, do litoral ou do leste, para tentar fazer a vida aqui, porque aqui com uma motorizada, é que tem que daqui, consegues fazer. Lá no interior, é quase que pouco provável que tu cresças. Na capital, há dinheiro para tudo e mais alguma coisa. Para aclarecer, porque se eles são marginais, se terão cometido, se estão a contas com a justiça, a polícia também pode apresentar provas, mas não é essa abordagem que a polícia deve ter, porque o cidadão, mesmo ter cometido, também tem o direito de se defender, tem o direito de constituir advogado, tem o direito de receber um documento que chamam de mandado de captura, uma notificação, para se fazer presente à justiça. Não pode-se abordar cidadãos assim. Nem a chinela sequer permitiram que um deles colocasse para ser levado. vieram descaracterizados, encapuzados, sem nenhuma identificação. A polícia tem que apresentar um documento para fazer abordagem, porque é necessário que a polícia perceba, se for o caso, que a castrença é um órgão que não defende nenhuma parte. Tem que estar do lado da justiça e da verdade. Agora, a família está, senhor comandante da polícia em Cacoaco, a polícia está isolada, a polícia, perdão, a família, a família está aflita, quer saber o que se passa com o seu marido, a esposa, os maridos, as esposas, os sobrinhos com os seus tios, o que é que aconteceu de fato, o que é que eles cometeram. Já passam-se algum tempo, fizeram duas apresentações, em termos de unidade policial, e foram à vila de Cacoaco para fazer queixa e querem ver esclarecida a situação, porque nós não podemos continuar, na nossa terra, a este ritmo, desaparecem pessoas, ninguém diz nada, depois aparecem mortas e por aí levam a motorizada e depois tudo nos diverso, não, o cidadão foi encontrado morto, atirado, olha agora, a cabeça apareceu lá do aeroporto, as pernas, está no mar, não pode ser, a polícia tem que redobrar esforço. Nesta zona, se para a cidade, é cispe, não é? Controlador das câmeras, já é difícil, escurida, escuridão é boa, cispe. Aí no Mayombe, Mayombe em cabina, um grande abraço para quem nos assiste a partir de cabina. Agora temos Mayombe também em Cacoaco, com o matagal, a polícia tem que fiscalizar, porque Fula diz-nos que há aquele matagal, se calhar é por causa disso que chamaram de Mayombe, onde os violadores, os bandidos, os gatunos, apanham distraídamente as senhoras, recolhem o dinheiro.